Configura o crime de, omissão de lealdade militar, o ato de recusar obedecer a ordem do superior a respeito de matéria de serviço. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Recusa de obediência Artigo 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, pena, detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. O crime mencionado na questão é o recusa de obediência, previsto no artigo 163, do CPM. O crime de omissão de lealdade militar, por sua vez, está previsto no artigo 151, do CPM. O crime de omissão de lealdade militar, por sua vez, está previsto no artigo 151, do CPM.